Olá, gente! Minha nação forrozeira, tudo bem? Sou forrozeira Adelmário Coelho e tenho uma novidade bacana para vocês. Queridíssimo amigo, grande compositor, cantor, Gilmar Linhares, lá da nossa querida Ribeira do Pombal, aqui na nossa Bahia, agora está com um projeto fantástico, que é o projeto Jovem Aprendiz, ensinando a criançada como se fabricar violão, cavaquinho, de forma artesanal mesmo, mas olha, de qualidade extraordinária. Se ficou interessado, vá lá no Facebook do Linhares, no YouTube, que lá tem todas as informações. Nesse eu boto fé. Forte abraço, gente!